Em julho, convidamos seis consumidores de Cronos a visitarem nosso laboratório. A gente vai conhecer uma inovação mundial da Natura em tecnologia. Legal, ele tem um gel e tem um branquinho no meio para ter misturado na pele da gente. Ele é a dose diária de tratamento com vitamina C. Você quer aquele vício imediato da pele. Imagina, você passa e já sente na hora. Já sente, eu levantei a cara. Chegou o Cronos GLC+. Sem aplicações de pura tecnologia. Sem aplicações de pura tecnologia.